Vem aí, Monalisa! Dúlcia, Monalisa! Monalisa! Vem aí, Monalisa! Pega a pequena montada, hein? Isso aí! Olha só! Sobe aqui no legalzinho pra receber a fada. Sobe no legalzinho. Pronto, aí, volta o tio-bio. Vai na favela, olha lá que tá. Hein? Volta no legal. Olha a Monalisa aí, ó. Primeira princesa do carnaval. Monalisa realiza um sonho nesta noite. Grande sonho de se tornar pequena. Mas, junto com o nosso rei, igual a roda estarão reinando no carnaval.